É ela bro, donna, vamo, vamo da prazer pra ela Tapa na cara, puxa um de cabelo, dua tapa na bunda dela Então vai, come a cherequinha dela Então vai, come a cherequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a cherequinha dela Então vai, come a cherequinha dela Vai, puta, vai, gostosa, que o KN vai gostar De treta em preta, comendo boceta De treta em preta, misturando boceta Isso é Caiano Rodrigues, famoso com as meninas Ela brotou, vamos dar prazer pra ela Tapa na cara, puxão de cabelo, vou tapar na bunda dela Então vai caindo, come a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Então vai caindo, come a xerequinha dela Então vai caindo, come a xerequinha dela Vai puta, vai gostosa, que o KN vai gostar Vai puta, vai gostosa, que o turuco vai gostar Vai puta, vai gostosa, vai me pôr de liça Vai puta, vai gostosa, vai me pôr de liça De treta em preta, comendo boceta De treta em preta, comendo boceta Isso é Caiano Rodrigues, famoso com as meninas Tem a mídia enorme, acho que é o trem, pô Fica respeitando Tchau, tchau, tchau